Chorando estará, na verdade do amor, que um dia me soube cuidar Na verdade do amor, que um dia me soube cuidar Caralho é coração, mas amor é noite do amor Caralho é coração, mas amor é noite do amor Chorando estará, na verdade do amor Que um dia me soube cuidar Atenção a seu negócio, colegia, 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 visar o show Tenta, fala pra mim Lá no que você sente comigo Diga o que será, vai pra ver Tenta, fala pra mim Tenta, fala pra mim Tenta, fala pra mim